em nome do meu amigo Edmar. Parabéns, Canavieiros. Deputado Sander Alex. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar três municípios importantes do Paraná, que fazem aniversário, e quero cumprimentar aos municípios e à população. Município de Rio Azul, completa 99 anos, Teixeira Soares, 100 anos, Irati, 110 anos. Tenho orgulho de ser um dos representantes com maior volume de trabalhos e investimentos feitos nesses municípios, seja no hospital em Rio Azul, na pavimentação perímetro urbano 153 Irati, Campos Unicentro, que é uma das universidades mais importantes do Paraná e do Brasil, como também na pavimentação e no desenvolvimento de Teixeira Soares. Cumprimento a esses três municípios e a sua população trabalhadora, pujante, e sempre me coloco à disposição para auxiliar os municípios na capital federal. Parabéns a todos.